Oi gente, eu sou a Marcia Tiburi. O assunto de hoje é uma nova profissão que surge entre nós. Uma profissão que não é como a profissão de médico, nem a profissão de cozinheiro, nem a profissão de professor, nenhum tipo de profissão produtiva que vocês possam utilizar no dia a dia. Existe um tipo de profissão, que é uma profissão que nunca ninguém vai procurar para se servir dos seus produtos, nem dos seus serviços. Esse tipo de profissão nos leva, sem dúvida, a usar aquilo que é improduzido por essas pessoas, que a gente acaba usando, mas que afinal de contas não é uma coisa que a gente deseja usar, nem que a gente queira. Essa profissão nova que surge entre nós é a profissão do imbecilizador. Existe hoje um imbecilizador que é profissional. O imbecilizador profissional, ele não produz nada no sentido de ensinar ninguém, no sentido de ajudar ninguém, no sentido de melhorar a vida de ninguém. Ele é um especialista em manipulação das massas, mas ele não é um manipulador das massas no sentido sofisticado. Ele é um manipulador das massas no sentido mais simples que esse termo pode ter. Basta ele considerar que as massas, ou seja, que a multidão de gente que tem na frente dele na hora em que ele deseja manipulá-las, é imbecil. O imbecilizador profissional, ele deve sempre falar coisas muito fáceis para que as pessoas compreendam o que ele está falando, e assim se identifiquem com aquilo que é fácil de entender. O imbecilizador profissional precisa extirpar das pessoas o senso crítico que elas possam vir a ter. Ora, o que é o senso crítico? É a capacidade que cada pessoa tem de pensar por conta própria. Para que a gente possa desenvolver o senso crítico, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que os outros estão dizendo, mas também naquilo que a gente mesmo está tentando elaborar. A metacompreensão é uma coisa que tem a ver com a forma como a gente compreende aquilo mesmo que a gente acha que está entendendo. Em outras palavras, é como se a gente pudesse prestar atenção naquilo mesmo que a gente pensa, tipo, eu estou falando alguma coisa, isso que eu estou falando é a minha elaboração mental, e eu tenho que tentar entender o que eu estou dizendo no ato mesmo em que eu estou pensando. O imbecilizador profissional manipula isso, ele faz com que as pessoas não sejam mais capazes de entender a si mesmas, e por isso que as pessoas saem repetindo ideias prontas, porque elas não conseguem nunca mais, depois de um processo de entorpecimento e de mistificação ao qual elas são levadas pelo imbecilizador profissional, produzir esse gesto super básico de autorreflexão, que é o gesto que permite, que faz com que a gente mantenha a nossa inteligência viva. Isso tem tudo a ver, na nossa época, a gente pode verificar isso no dia a dia, nas redes sociais é super fácil. Esse procedimento de copiar uma ideia, copiar uma frase, copiar um jargão, copiar um clichê, e colar, copiar e colar, copy-paste, nas redes sociais, as pessoas saem simplesmente replicando, repetindo, dizendo aquilo que já foi dito, o mais do mesmo, sem nunca se preocuparem em entender com as suas próprias palavras, com o seu próprio jeito de pensar. O imbecilizador profissional, ele é um tipo de ator que não tem arte. Até aí tudo bem, a gente pode dizer que um profissional da indústria do entretenimento, por exemplo, está na dele, está tranquilo, está fazendo uma coisa que não faz mal a ninguém, e pode ser mesmo, mas o imbecilizador profissional, em geral, trabalha no campo do entretenimento. O imbecilizador profissional, às vezes, sai da indústria do entretenimento, ou às vezes até ele sai do púlpito da igreja, onde ele costuma falar, e ele se propõe a um cargo político. E é super engraçado, porque esse sujeito, que é o imbecilizador profissional, ele tenta convencer as pessoas, ao fazer política, de que ele não é político. Aí ele se filia num partido político, ele entra numa campanha política, pleiteando um cargo político, e continua dizendo para todo mundo, por exemplo, que ele não é político. Quando alguém trata assim o outro, essa pessoa que trata assim o outro, está sendo cínica, e aquele que se deixa envolver por um cínico, está sendo otário. O objetivo de um imbecilizador profissional é fazer com que as pessoas, elas mesmas, se tornem imbecis por conta própria, para que ele não precise mais trabalhar nem nisso. Então, acho que a gente devia prestar mais atenção, tentar entender onde que estão esses imbecilizadores profissionais, perceber se nós mesmos não fomos imbecilizados por eles. Esse é um processo longo, um processo que está dado no dia a dia, no cotidiano, na história, na frente das telas, seja de cinema, seja de televisão, seja do computador, do nosso pequeno telefone celular, nós podemos estar sendo imbecilizados. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não estar sendo imbecilizado pelos aparelhos. Então, cuida aí, presta atenção, vê se você já foi capturado. Eu vou aqui dar uma olhada para ver se eu também não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri